Posicionar é preciso, renasce aqui o meu canal do YouTube. Eu tomo a liberdade de pegar emprestado e hackear um pouco essa frase do poeta português Fernando Pessoa, onde ele disse que navegar é preciso. E eu digo que posicionar é preciso, porque é preciso, é necessário, é fundamental se posicionar de uma forma parcial, necessária, nesse mundo que a gente vive hoje, cada vez mais dinâmico, hesitante, polarizado, movediço. Importante a gente abrir um canal de conversa, nada melhor do que tirar a cabeça fora d'água e tentar olhar, tentar conversar e ver o que está acontecendo, para onde o mundo caminha. Sobretudo nas áreas que eu discuto, que eu pesquiso, que é marca, que é consumo, que é pesquisa, que é branding, que é cultura digital, que é inovação. Eu sou professor da SPM, da FIA USP, da FGV, da UVV, do SENAC Santa Catarina, enfim. Rodo o Brasil aí já há alguns anos, disseminando, na medida do possível, tento disseminar boas conversas, tento tocar a vida dos meus alunos com discussões relevantes, pertinentes, me preparo para isso, pesquiso para isso. Enfim, eu sou sócio da True Stories também, no escritório, na área de posicionamento de marcas, pesquisa, branding. E nesse lançamento, nesse relançamento do meu canal, eu trago aqui um convite para você que mora em São Paulo, 5 de março agora, eu vou estar lá no Calco Working, vai no meu site lá, marcosheeler.com.br, tem todas as informações lá. Eu vou voltar também com os Brand Thinkers, que é um grupo de encontro presencial, um coletivo de pessoas que a gente se auto-intitula como um dos grupos mais genuínos de discussão sobre marca do Brasil, em função das pessoas que a gente já congregou, em função das discussões que a gente já promoveu ali. É um grupo que me dá uma grande alegria de retomar ele. Enfim, eu vou trazer uma conversa sobre tendências. Eu estive em Nova Iorque, no bairro do Brooklyn agora, no final de 19, onde eu passei de um evento sobre digital branding. E ali eu tentei, na medida do possível, recolher o máximo de informações possível para que eu possa agora compartilhar com vocês lá nesse encontro. O Calco Working, para mim, tem uma arena, tem uma arquibancada ali, para mim, um dos espaços mais inspiradores da cidade. Vai ser um prazer. Se inscreve, vai ter cerveja gelada, vai ter boa conversa, vão ter pessoas interessantes lá. Estou animado, estou very excited para esse ano de 2020. Acho que é um ano interessante. Um ano... Eu sou um otimista, né? Mas é um ano que, de verdade, eu acho que guarda boas surpresas para nós. Agradeço você estar aqui comigo. Curta, compartilhe, dê um like no meu vídeo aí, ative a notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e dissemine para pessoas potencialmente interessadas nesse canal. Ok? Um grande abraço para vocês. Posicionar é preciso. Um grande abraço para vocês.